O que é Agni? Dentro do sistema humano, isso é entendido como a capacidade digestiva prioritariamente, mas também, em um certo grau, o nosso discernimento, a nossa capacidade de enxergar a nossa vida corretamente. E, de um ponto de vista mais espiritual, de um ponto de vista mais de um conhecimento mais sutil, é a nossa capacidade de conexão com frequências, entidades, ou o que você queira chamar, mais sutis. Então, Agni no Ayurveda é a base de tudo. Tanto do nosso processo de saúde fisiológica, fazendo com que a gente tenha uma digestão melhor, fazendo com que a gente tenha uma capacidade de transformação daquilo que não é a gente adequadamente, e também da excreção daquilo que não deve vir a ser a gente. Então, no Ayurveda, tudo que é relacionado à saúde envolve um ponto de partida, que o Deepak Chopra deixou bem famoso, como a digestão perfeita. Um processo de fazer com que a gente tenha profundamente uma capacidade de separar aquilo que a gente ingere, do que deve ser transformado em nós e do que deve não ser transformado em nós e devidamente escritado. A partir disso tudo, a gente consegue ter uma formação dos nossos sistemas fisiológicos e também a formação de uma atmosfera, de uma aura de bem-estar, que o Ayurveda vai chamar de Odias, e que isso envolve um estado de conforto amplo. Quando você sai da massagem e você sente que o teu corpo está bem relaxado e que você está grande, e que parece que você está flutuando, isso o Ayurveda chama de Odias. Mas, portanto, a gente vai falar no próximo vídeo sobre um tema que é a ordem natural, Ruta. Te vejo lá. Namastê.